Prepare-se para o carnaval com as ofertas do Paraíba do Teresina Shopping. Com a chopeira Arno, vai ter muito mais chope gelado e diversão a qualquer momento. Leve a sua com mensais de 69,30. E pra garantir mais sabor e conforto, deixe o churrasco por conta da churrasqueira Arki. Mensais de 67,10. Não deixe passar as ofertas de chopeira e churrasqueira do Paraíba no Teresina Shopping. E a cada 100 reais em compras, você concorre ao novo Fusca Zero Kilômetro. Passe em nossa loja e aproveite! Fusca Zero Kilômetro